Mais uma vez, Cássia Kiss bateu de frente com a Globo. Como assim? É que ela participou de uma vigília pedindo a Nossa Senhora que não deixasse Lula tomar posse e ainda livrasse o Brasil do comunismo. Confira! Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós. E recorremos a voz. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós e livrai-nos do comunismo. Assim seja. E aí, você concorda com a Cássia Kiss? Tem muita gente pedindo a cabeça dela da Globo e da novela Travessia. Tem gente concordando com ela, que ela tá certa. E aí, o que é que você acha? Qual o futuro de Cássia Kiss, essa grande atriz brasileira? Ela vai continuar peitando a Globo? Sim ou não? No blog social, tchau, tchau!